Bem galera, nós estamos aqui na banca do Diegão e da Nice, aqui ó, vou mostrar essa caixa de pandora, olha só gente Uma caixa bem legal aqui ó, pistola, jogo, ó, tudo original hein tranqueiro, ó, tudo joguinho original Aqui é quem eles colocaram de ponta cabeça né, vamos virar aqui, pra vocês não virarem a cabeça no vídeo aí ó, mas ó Vamos lá, tudo joguinho original galera, tudo coisa boa, tem três com capa original e o restante é capa reimpressa Então, as capas são reimpressa, mas são todos jogos originais galera, é manual, manual também, olha tem um livro aqui ó Good of War, história oficial, gente, outra coisa hein, português aqui galera, ó, pistolão, memory card, ó, pistolão, playzão aqui ó Ele vai com controle original também e o cabo AV, é que eu esqueci de colocar na maleta Cabo AV, controle original, mil e duzentos reais galera, só os jogos aqui já paga e você vai comprar o jogo e vai ganhar o restante da coisa galera É claro Isso mesmo Muita coisa aqui, top galera, olha só, isso aqui ó, quem nunca teve aqui o primeiro computador de muita gente Magic Computer da Nynacom, sempre marca, rodando o Nintendo 8 bits Tá funcionando Completinho também ó Completinho aqui a Nynacom mostrando pra gente ó, na caixa, com os manuais Tá até com a nota ó, quando foi comprado Nota fiscal aqui galera, ó, se quiser reclamar lá ó, ainda tem nota fiscal aqui ó De mil e novecentos de bolinha São Caetano do Sul aí ó, o cara pagou a vista, o cara era abonado Pagou a vista, deu setenta cruzeiro de entrada e financiou cento e trinta e dois reais galera Aí ó, duzentos cruzeiro hein, tá pedindo quanto? Quatrocentos Quatrocentos reais aí galera aí ó Centos reais Funcionando com ó, olha só, esse cartuchinho aqui é bem legal, que só vem nele ó, que é o 40 games branco ó Fonte original Tudo aquela cor meio a... É meio que o branco né É off-white É off-white aí que a galera fala aí ó Um begezinho bem legal galera, olha lá Tem Famicom aqui, muito legal Gente, o diferencial dessa banca é que é o seguinte Eu já conheço o Diego há muito tempo cara, e os produtos deles é assim cara É tudo funcionando perfeitamente, tudo um brinco cara, é tudo coisa maravilhosa Vocês podem ver que ele tem vendido umas coisas aqui muito legal, porque olha gente Tá tudo, é tudo no saquinho, tudo testado, higienizado, com garantia viu galera Aqui não é aquele que o cara vende pra você e sai correndo não viu Duas vendem uma carreira não, aqui vende, ah mas não sei o que, vem comprar Eu vou deixar no nosso site, aqui no nosso vídeo O Instagram dele, você vai ver o tanto de coisa legal Olha só, vou até mostrar aqui pra você o cartãozinho aqui ó Vou dar um tempinho pra você ver aí ó Atendimento aqui ó, Whatsapp, compra, vende, troca, empresta Olha só gente, olha isso aqui Onde você vai ver um trem desse aqui, eu nunca tinha visto galera Olha o trem desse aqui ó, pô até aqui ó, vocês tão vendo galera Olha, isso aqui é o Game Boy Translúcido galera, coisa muito legal galera Isso aqui é coisa top, top, top Aqui galera, olha, coisa maravilhosa Quanto tá isso aqui minha querida? É mais de 300 reais Esse tá 700 700 reais cara, olha, eu nunca tinha visto um desses Gente, sincero honestamente, negócio top Ó, Nintendo Wii na caixa Olha só, Nintendo, Super Nintendo na caixa do Mago Word Cara, bastante, olha, Mega Drive, Master System Coisa aqui ó, bastante coisa aqui galera Jogo de Playstation 1 Bastante coisa aqui galera É só vincular aqui na banca da Nice do Diego, viu gente? Olha só, mostraça pra você Quanto é esse zeldinho aqui galera? É mais de 300 reais 150 Errou! 150 um zeldinho aqui galera ó Top galera, top, 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 viu? É assim ó, é só uma vez E esse Mago aqui é de brinde pro canal? Olha só esse Mago Quanto é esse Mago aqui? Esse Mago aqui ó, é original galera Tô tentando comprar deles aqui, tô negociando já tem um tempinho já Vamos ver o que vem, quem sabe aí né? Beleza galera? Vem corre, corre pra loja Vem que tem, vem que tem Bem galera, tô aqui na loja aqui JB e Luciano Toys Galera, aqui tá o contato deles Gente, os caras aqui é bom pra boneco Olha só Vamos dar nada Olha só o que que tem Eu vou começar por esse Dá pra você ver galera Olha esse gato guerreiro aqui Qual é o desse gato guerreiro? 450 450 450 na caixa cara Perfeito, perfeito Olha lá Marvel aqui, as Marvel Angels aqui cara Olha só, tem tanta coisa aqui ó Tá a partir de quanto? A partir de 150 A 300, depende do personagem 150, 300 Cara Eu não tenho como ficar perguntando o preço gente De cada um aqui porque é muita coisa cara Fica à vontade Olha só Tem isso aqui também galerinha 350 Deloio Ó O que tá falando aqui ó Pra quem curte aqui ó Ele volta por tudo Olha o Neto Olha o Speed Race aqui ó 1,5m aqui ó Cara Tem muita coisa legal Tem menor também Seu bolso não dá pra grande Tem um pequeno Olha esse tato Cara, esse tato tá muito louco E esse armor aqui Tem um monte de coisa aqui Olha só Olha esse Hulk Olha os shows negros aqui cara Da NECA Olha só Cara, perfeito A cara dele Tá igualzinho do Predador 350 tá Bem feito 350 reais aqui ó Esse pack da NECA Porque a NECA Agora tá com muita licença De coisa Ficou muito legal Cara Muito legal mesmo Aqui ó Esse aqui é muito legal Cara Tinha visto no outro vídeo Do menino que fez aqui Olha só Os amigos aí ó Magneto Charles Xavier A sede dos antigos né Exatamente Várias faces As mãozinhas A água bem legal mesmo Cara Esse 450 No dinheiro a gente conversa Esse é quanto 300 Muito legal Tem bastante coisa Cara Tá aqui ó Luciana aqui ó Luciana aqui ó É só colar gente Bastante coisa ó Tem carro aqui ó Olha o Austin Martin Do 007 Olha só o da Morava aqui ó Do George Viper aqui gente Tem bastante coisa É só colar aqui no Luciana Aqui viu gente Só vim aqui Falar que veio do canal Tem um descontinho legal Esse aqui Quanto gente Ó Aqui ó Os demais 350 Mas no Diego Dá pra Diminuir também Cara 60 por 50 50 reais aqui Eu acho mais Tá vendo Bem legal mesmo Bastante coisa legal Aqui ó Tem o Tanda Que agora Com aquele entrega Aqui o pessoal comprando Gente é só colar aqui galera Galera Estamos aqui Na barraca do Street Hunter Galera Olha só aqui ó Que tá rolando aqui ó Nossa Aqui é o Mega Game ó Rodando o Sonic Ali na TV das Princesas Olha só O tanto de jogos Aqui galera Esse item é desbloqueado? Desbloqueado Na parte de quanto? 380 380 ó Desbloqueado Completinho O jogo O barra do sensor No Chuck Uma pá de coisa Aqui galera Esse Phantom Lindo aqui Phantom Tô pedindo 400 reais 400 reais Esse Phantom Aqui Phantom Season Esse daqui Era top Continua sendo legal Tem aqui gente Bastante coisa Super Nintendo A partir de quanto Super Nintendo Super 300 Com uma que tinha 300 com uma fita Controle E esse Denavision Aqui louco Denavision 150 150 galera Esse aqui é legal Eu tenho um desse em casa Tá bom hein Bom ó Olha esse mega drive Tem esse primeiro Esse bichão aqui ó Esse bichão Que quanto é esse aqui? Megão 200 200 megão Esse aqui? 230 230 Olha gente Tá bem legal mesmo Super game aqui ó Super game com modo AV já Dá pra fazer 200 nele 200 reais com modo AV galera Não vai estragar a TV viu Pode colocar Aqui gente Tem bastante joguinhos aqui Bastante coisa Cavaleiros Bastante coisa aqui viu galera É só chegar aqui na banca aqui viu Muito legal aqui Street Hunter Viu gente Olha o que eu achei aqui galera Gameboy clássico Funcionando aqui ó Interão Bonitão 450 reais Portinha da filha Tudo no vídeo galera Bem legal mesmo Tem até Game Shark aqui viu Game Shark do 64 E esse outro aqui o que que é? Esse é do Play 1 Do Play 1 galera Cheia geração de adora Não manja o que que é Game Shark né Esse aqui é só pra quem é velho né Game Shark é coisa de velho né O Game Shark galera Eu vou explicar Ele era um Vamos dizer assim que ele facilitava Algumas coisas nos jogos Dava vida extra É Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Deixava mais fácil o jogo Vamos dizer assim Tinha código Desbloqueava Muita coisa Era muito legal O Pokémon Stage está quanto aqui? O Pokémon Stage está 100 reais? Está 100 trozeiro a tempo do meu estádio Esse aqui é legal esse joguinho Muito legal mesmo galera Jogos de verão quanto está? 100 reais também Ele está só sem manual A caixinha está bonita Está na caixinha Bem legal galera Aqui tudo aqui do Street Rent Galera É só chegar aí Galera do canal E os meninos aí Viu galera E galera O contato do Street Rent Facebook Tik Tok Whatsapp Instagram Está aqui tá galera Vou deixar pra você aí Galera Nós estamos aqui na Kixel Gamers Aqui ó Solzão aqui Está de fritar Mas ó Quero só mostrar pra vocês Aqui galera Olha só Quem conhece essa fera aqui ó O MSX de Radiante Aqui ó Carinha está vendendo aqui Num precinho legal Em 500kz Todo mundo sabe Que isso aqui é Bem caro mesmo Está vendendo aqui No estado Aqui não foi testado Quem sabe você tem uma sorte aí Ultimamente as coisas Que eu estou comprando No estado Está tudo funcionando Viu Ó Tem Super Nintendo Ali ó Super Nintendo É o game da feira Rapaz Olha O Willzinho na caixa Deixa o contato Ali daqui galera O que que é o selo games aí ó Carinha gente boa aí ó Play 1 está a partir de quanto? Cara eu estou pedindo a partir de 180 De quanto que se conta? Ó 280 play 1 Joguinho Super Nintendo Esse jogo do CH Saturn aqui está a partir de quanto? 350 em cada 450 em cada jogo do CH Saturn aqui Tudo no box Tudo bonitinho Viu galera Olha a coisa que ele já apareceu aqui na feira Gente ó Controlinho do Playstation 3 aqui Lateradinho 150 cruzeiro Gente Cresci um bão Viu galera Só colar aqui Praça 8 Guarulhos aqui Traz um guarda-sol Porque o sol aqui está de fritar Bem galera Nós estamos aqui na lojainha aqui do Marcos aqui Da esposa Que eu encontrei aqui Fitinha CCE aqui 8 bits aqui E valorzinho de 10 reais É um valorzinho bem legal galera Eu vou estar pegando aqui E ele falou que está sem teste Aqui ainda deu a garantia gente A loja boa é assim ó O cara te vende e o produto te garante Né aquele que vende Né aquele que vende Né aquele que vende Vende um produto e dá duas carreiras não Viu Tá galera Aí galerinha Cabe a gente pegar aqui ó O dizinho da droga aqui ó 5 cruzeiro hein Bonitinho Vai pra coleção esse aqui hein galera Eu estou voltando a colecionar brinquedo Meu Deus Bem galera Estou aqui na banca do Sullivan Aqui galera Olha Mano tem muita coisa Peça pra reposição Peça funcionando Fonte Muita coisa aqui ó Na vez de pegar o joguinho aqui Da Inaviso aqui ó Quem está jogando aí ó O joguinho ali ó Dynavision aqui ó Funcionando perfeitamente ali galera Vendo ali o joguinho do circo ali Vamos ver se eu vou pagar o cartucho com ele 25 reais Está testando aqui pra mim aqui galera Como a TV é tudo Vai ter que muita vez não passa o jogo Olha o pulo Tem bastante coisa aqui ó Está pedindo 350 reais aqui ó Família com puta É direto também É Está apanhando aqui ó Clássico aqui também ó 400 reais Jogo no HD Só que não está lendo O leitor Bastante coisa aqui na banca do sul Pode chegar Pode chegar que tem coisa boa galera Pode chegar que tem coisa boa galera Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho